Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Donde há vir e julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Acolhe na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Acolhe na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ofereço esse texto para todos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que tem passado por momentos ruins, com muita chuva, granizo, ventos fortes e ciclones, que trouxeram muitas perdas e desastres para todos. Que Deus tenha piedade desse povo, que Deus não deixe faltar alimento na mesa de cada um deles. Que Deus abençoe a colheita e esta terra santa do Rio Grande do Sul, onde tudo se planta e tudo se colhe. Também ofereço esse texto para todos que aqui estiverem a rezar junto comigo. Que Deus ouça o pedido de cada um de vocês e nos abençoe com seu amor, paz e fé. Se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Jesus tem de piedade de nós. Jesus curai-nos. Jesus salvai-nos. Jesus libertai-nos. Jesus tem de piedade de nós. Jesus, curai-nos. Jesus, salvai-nos. Jesus, libertai-nos. Jesus, tem de piedar de nós. Jesus, salvai-nos. Jesus, libertai-nos. Jesus, curai-nos. Jesus, salvai-nos. Jesus, libertai-nos. Jesus, tem de piedar de nós. Jesus, curai-nos. Jesus, salvai-nos. Jesus, libertai-nos. Jesus, tem de piedar de nós. Jesus, curai-nos. Jesus, salvai-nos. Jesus, libertai-nos. Se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Jesus, tem de piedar de nós. Jesus, curai-nos. Jesus, salvai-nos. Jesus, libertai-nos. Jesus, curai-nos. Jesus, salvai-nos. Jesus, libertai-nos. Jesus, salvai-nos. Jesus, libertai-nos. Jesus tem de piedar de nós. Jesus curai-nos, Jesus salvai-nos, Jesus libertai-nos. Jesus tem de piedar de nós. Jesus curai-nos, Jesus salvai-nos, Jesus libertai-nos. Jesus tem de piedar de nós. Jesus curai-nos, Jesus salvai-nos, Jesus libertai-nos. Se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Jesus tem de piedar de nós. Jesus curai-nos, Jesus salvai-nos, Jesus libertai-nos, Jesus salvai-nos, Jesus libertai-nos, Jesus salvai-nos, Jesus libertai-nos, Jesus salvai-nos, Jesus libertai-nos, Jesus tem de piedar de nós. Jesus, curai-nos. Jesus, salvai-nos. Jesus, libertai-nos. Jesus, tem de piedar de nós. Jesus, curai-nos. Jesus, salvai-nos. Jesus, libertai-nos. Jesus, curai-nos. Jesus, salvai-nos. Jesus, libertai-nos. Jesus, curai-nos. Jesus, salvai-nos. Jesus, libertai-nos. Se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Jesus tem de piedar de nós, Jesus curai-nos, Jesus salvai-nos, Jesus libertai-nos, Jesus Curai-nos, Jesus salvai-nos, Jesus libertai-nos, Jesus tem de piedar de nós. Jesus libertai-nos, Jesus tem de piedar de nós. Jesus tem de piedar de nós, Jesus curai-nos, Jesus salvai-nos, Jesus libertai-nos. Se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Jesus tem de piedar de nós, Jesus curai-nos, Jesus salvai-nos, Jesus libertai-nos. Jesus tem de piedar de nós, Jesus curai-nos, Jesus salvai-nos, Jesus libertai-nos. Jesus tem de piedar de nós, Jesus curai-nos, Jesus salvai-nos, Jesus libertai-nos. Jesus tem de piedar de nós. Jesus curai-nos, Jesus salvai-nos, Jesus libertai-nos. Jesus tem de piedar de nós. Jesus curai-nos, Jesus salvai-nos, Jesus libertai-nos. Jesus tem de piedar de nós. Jesus curai-nos, Jesus curai-nos, Jesus curai-nos, Jesus salvai-nos, Jesus libertai-nos. Mãe das dores e da misericórdia. Mãe das dores e da misericórdia. Mãe das dores e da misericórdia. A nós vouvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.